Nós, por enquanto, para vocês saberem, a última atualização que temos é que a partir do próximo dia 21, a República Tcheca vai abrir sua fronteira para todos os países da União Europeia e da Sérvia que tenham uma vacina, que tenham tomado as duas doses da vacina, ou se for uma vacina de uma dose, só uma, desde que ela tenha sido aprovada pela EMA, que é a Agência Europeia de Medicina. Hoje, essas vacinas são a da Pfizer-BioNTech, da Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Como eu sei que todo mundo vai perguntar, e a Coronavac? A Coronavac está na fila, ela já passou pelo primeiro processo de aprovação, agora ela está no período de testagem com as pessoas e a tendência é que em breve ela esteja disponível. E é bom a gente saber disso porque provavelmente vão ser esses os parâmetros que vão adotar quando abrirem para outros países de fora da União Europeia também. Então, muito provavelmente vai ser necessária uma comprovação de vacina, que vai ser um certificado de vacina. Enquanto não abre, os turistas que podem ir vão conseguir aproveitar bastante, porque já estão reabrindo hotéis, restaurantes, museus, galerias, castelos, palácios, teatros, etc. E as capacidades vêm sendo aumentadas, tanto nos espaços internos e nos externos. Então, boas notícias, estamos caminhando para o lugar certo. Por enquanto, o hashtag faça seu plano, mas daqui a pouco, muito em breve, o hashtag vamos viajar, ok? Muito bem, dada essa primeira boa notícia, vamos voltar para o nosso tema da comunicação no mês de junho de 2021, que neste caso, na verdade, são dois, tá? Nós vamos focar nossa comunicação nesse mês de junho. Primeiro, nas bebidas típicas do destino tcheca. Isso eu falo para vocês, uma bebida típica da República Tcheca, 10 e 10 pessoas vão se lembrar, evidentemente, da cerveja, porque a República Tcheca possui uma grande cultura cervejeira. De verdade, como a gente diz, é um patrimônio líquido cultural da República Tcheca. A produção da cerveja e o consumo de cerveja é considerada uma das melhores cervejas do mundo e todo tcheco que é um bom tcheco tem que beber uma boa cerveja, não é mesmo? E existem programas que se pode fazer que associam as cervejarias e a fabricação de cerveja e o consumo de cerveja para os viajantes, tá? Evidentemente, eu poderia falar de Pilsen, que a gente já falou aqui outras vezes, é onde está a fábrica mais tradicional, mas existem outras, como a fábrica da Cozel, que também é do mesmo grupo da Pilsen & Worker, mas fica em outra cidade. Uma cerveja muito boa, como símbolo é esse cabrito montês, que acho que é esse que é o Cozel, e que se pode visitar igualmente, certo? Quem quiser preparar tours cervejeiros, ou incluir um passeio para uma cervejaria, ou de repente fazer um beer walking ao redor da República Tcheca, nós temos no nosso catálogo B2B algumas sugestões de programas de cervejaria, como da cervejaria Pilsen & Worker e da cervejaria Velk, em Popovitz, e que é onde é fabricada a Cozel. Então vocês podem baixar o nosso catálogo B2B, ele é completamente gratuito, e lá vocês já vão ter todas as informações práticas de horários, de preços, como é que vocês podem incluir no seu programa, no programa para o seu cliente, ok? Agora, nem só de cerveja vive a República Tcheca. Quando a gente fala de bebidas, nós podemos falar também do vinho. Nem todo mundo sabe, mas a República Tcheca tem sim uma produção de vinho, especialmente na região da Morávia, que é a parte do sul da Morávia, ali já na fronteira com Áustria e Eslováquia. E existe inclusive uma região chamada Toscana da Morávia. Nós temos a Suíça da Boêmia, agora temos a Toscana da Morávia. E vamos combinar que essa foto que eu estou mostrando para vocês dava para enganar. Se eu falasse que era Toscana, vocês iam acreditar. E é uma região de vinícola e produz principalmente vinhos brancos, mas também rosês e tintos, todos de muito boa qualidade, estão sendo cada vez mais premiados em concursos mundiais, tá? Vocês podem ir na cidade de Petrópolis, onde tem essas adegas charmosas, que parecem casa de hobbit, do filme O Senhor dos Anéis. Eu acho que o hobbit morava em alguma coisa parecida com isso, mas se você entrar aí dentro, vai estar cheio de garrafas de vinho. E vocês podem visitar também, e esse eu acho que é um passeio imperdível, o Salão Nacional dos Vinhos Tchecos, que é o porão de um palácio na cidade de Valkitse, onde você tem esses engradados de madeira, como vocês vêm aí. Cada um deles tem garrafas de um determinado vinho. São 100 melhores vinhos que foram produzidos na República Tcheca no ano anterior, foram escolhidos através de um concurso, e eles ficam ali. E se vocês olharem esses barris, vocês vão ver que tem ali um display com algumas garrafinhas. Nessas garrafas você pode pegar e experimentar o vinho que você quer ver. Você vê ali a numeração do cartaz, vai lá no dispenser e pega o vinho para provar e ver se você gosta. Se gostar, você pega uma garrafa ali do engradado de madeira, passa no caixa e já leva para casa. Uma tremenda experiência, mas eu recomendo que seja a última que vocês façam no dia, porque provavelmente vocês vão estar bem alegrinhos quando acabar e vão com alguém dirigindo, não dirijam vocês, por favor. Se vocês se interessam em fazer tours de vinho, de novo, no nosso catálogo B2B, nós temos alguns programas muito interessantes, como esse da Eastern Europe Tours, em que se visitam as vinícolas, se visita o Salão de Vinhos, e associa-se com o Palácio de Valtice e Lednice. É realmente muito interessante, baixem, porque está ali pronto para vocês copiarem, para vocês usarem, para vocês comprarem ou para terem a ideia de fazer o seu próprio. Agora, não acabamos as nossas bebidas da República Tcheca. Nós temos uma que é muito curiosa, que é a cofola. A cofola é um refrigerante à base de cola que nasceu na época comunista para combater a imperialista Coca-Cola. Então, como não se podia ter Coca-Cola na República Tcheca na época do socialismo, eles desenvolveram o próprio refrigerante, que é a cofola. E o negócio ficou culto, porque o comunismo foi-se embora, mas a cofola permaneceu. Então, vocês, até hoje, podem entrar em qualquer supermercado da República Tcheca e eles vendem cofola. E tem gente que diz que é muito melhor que a cofola, e aí você vai entrar numa briga. Tem gente que é os coca-colistas, que acham que cofola não serve, e tem os cofolistas, que acham que coca-cola não serve. Minha recomendação é que vocês viajem para a República Tcheca, comprem uma cofolinha, experimentem, tirem as suas próprias conclusões. Como vocês podem ver, vem vários tipos de embalagem. Outra bebida tipicamente tcheca, que vale a pena mencionar, é o Slivovice. O Slivovice é uma aguardente, vamos dizer assim, uma pinguinha feita de frutas. Slivovice é especialmente, é específico, é o nome específico para a feita de ameixas. Mas o Slivovice tem a que é feita de pêssegos e a que é feita de pera, que vocês podem ver aí. Teor alcoólico forte, nós estamos falando para cima de 40 graus alcoólicos. E o pessoal costuma tomar, assim, para abrir o apetite, ou depois da refeição, ou de manhã, logo quando acorda, para dar aquela zerada na serpentina ao longo do dia. É forte, mas é gostoso e é muito típico. A principal fábrica é essa, a fábrica do R.I. Limec, que fica na cidade de Vizovice. E aqui vocês, se quiserem fazer um tour para conhecer a fábrica, e ver os determinados títulos, ver como é que se fabrica, também pode. Este é souvenir e atração tipicamente tcheca, também relacionada à bebida. E uma última bebida que eu não poderia deixar de mencionar, que a gente já falou em outras lives, Becherovka. A Becherovka é um licor de ervas, tem mais de 30 ervas e 30 ingredientes na receita. Ninguém sabe como essa receita é feita, só duas pessoas. E a Becherovka foi criada na cidade de Karlovivari, pelo senhor Ian Berger, por isso o nome, Becherovka. E é uma bebida que, essa realmente é a bebida tcheca por excelência. Se você quer trazer, eu quero levar um souvenir, uma bebidinha tcheca de souvenir, claro, você pode levar a cerveja, mas a Becherovka é a quintessência da bebida tcheca. Dá para usar em coquetéis, então você pode fazer o beton, que é Becherovka com água tônica, você pode misturar com coca-cola ou cofola, se você preferir, ou você pode tomar pura, bem geladinha, novamente, antes da refeição para abrir o apetite, depois da refeição para ajudar na digestão, Becherovka é a solução. Becherovka tem, na cidade de Karlovivari, um museu, que é o Museu da Becherovka, que é onde o senhor Ian Becker fez a sua primeira fábrica. E lá você pode visitar como é que era a produção antigamente e também experimentar as variações de Becherovka que existem no momento. Limão, cordial, KV14, algumas entram e saem de linha, outras ficam por mais tempo, mas é a típica que a da garrafa verdinha, essa sempre vai ter. Bom, mas nós temos, como eu disse, nós temos um segundo tema de comunicação esse mês, que é o golfe. Não sei se temos alguém assistindo que joga golfe. Eu não jogo, mas gostaria muito de jogar. As minhas tentativas no golfe foram patéticas. Quem sabe um dia eu melhore e possa ir jogar em um campo como esse, em Karlstein, na República Tcheca. Karlstein é bem pertinho de Praga. Nós estamos falando de 40 quilômetros da cidade de Praga. Ali no fundo dá para ver o castelo que o rei Carlos construiu para guardar as joias da coroa e você pode jogar nesse campo, olhando o castelo e as colinas verdejantes. E este é bem o esquema típico de um campo de golfe na República Tcheca. Geralmente, eles estão do lado de um palácio, esse aqui do lado do Palácio de Loboca, na Boêmia do Sul. Dá para ver a entrada do castelo, muito lindo, e o campo de golfe coladinho ali do lado, para você praticar suas tacadas. Outro lugar que tem é em Liberats, na região noroeste de Praga. E também em Chile, em Karlov e Vary. E aqui em Karlov e Vary, nós estamos falando de golfe de alto nível. Nós temos até um campo que tem o título de Royal, dado pela rainha da Inglaterra, Elisabeth. E isso é uma distinção que raramente, ou acho que nenhum outro campo fora da Grã-Bretanha recebe, e em Karlov e Vary o campo recebeu. Então, temos muitas opções de golfe para quem quiser jogar na República Tcheca, inclusive, na nossa foto do mês, o Palácio de Nisvart. Eu sempre mostro um palácio, porque a gente está falando muito de palácios e castelos esse ano, e esse aqui é um palácio classicão, aquele estilo quadradão, bem clássico. Do lado dele tem um campo de golfe. Então, se você não gostou de nenhum dos que eu te mostrei até agora, nós temos ao lado deste palácio que pertenceu a um senhor chamado Clemens von Manterlich, que, na verdade, era um aristocrata do Império Austro-Húngaro, era muito poderoso e muito temido pela população local, não sei exatamente por quem, mas ele, de fato, tinha amigos muito poderosos, e o que permitiu que ele angariasse alguns souvenirs que estão em exposição no interior deste palácio. Entre eles, veja que isso é um souvenir interessantíssimo, vale a viagem de 10 mil quilômetros daqui até lá, um toco de charuto fumado por Napoleão III. Sim, nós temos um toco de charuto de Napoleão III em exposição a este palácio, imperdível, além de outras coisas, talvez, um pouco mais impressionantes. Seguimos mais uma foto do palácio, e vamos para as novidades da República Tcheca, em especial para os nossos amigos da imprensa que nos acompanham aqui. o que há de novo acontecendo na República Tcheca neste mês. Bom, nosso aeroporto internacional, Václav Havel, anunciou um monte de novos voos, a vida está voltando pouco a pouco, né? A Wizz Air vai conectar a Praga à Rumikatane, na Sicília, a Smart Wings vai conectar com o London Heathrow, a Egipter com o Urgada, Tcheca Airlines, que é a nossa companhia nacional, vai voltar com seus voos para Copenhague, para Malta, para Amsterdã, para Reyjavik, para Odessa, e a Croatia Airlines vai fazer uma ligação com o Split no mês de junho, e a Arábia com o SAR já nos Emirados Árabes Unidos a partir de setembro. Então, pouco a pouco, os voos vão voltando, esperamos que em breve toda a malha esteja normalizada, mas, de fato, isso é um bom sinal. Quando os voos vão voltando, é sinal de que as coisas estão voltando. Temos um novo hotel abrindo na nossa cidade spa de Mariansk Lasny, é o Falkensteiner Spa Resort Marienbach, cinco estrelas, conta com 164 quartos, e um spa chamado Aquacura, que também é um centro médico. Como costuma ser na maioria dos hotéis nessa região, você pode ir lá para fazer um tratamento, melhorar a saúde, ou você pode simplesmente ir para cuidar do corpo, relaxar, ficar menos estressado. Eles têm vários tipos de tratamento, contra esgotamento, equilíbrio metabólico, desintoxicação, consultoria nutricional e a terapia florestal, que eu não tenho ideia do que seja, mas deve ser interessantíssimo. Parece que é o que o pessoal está fazendo na fotinha ali do lado, sentado no meio da floresta, sentindo o ar puro e meditando um pouco. Enfim, com certeza relaxante e no meio de um grande luxo. Você ainda pode aproveitar a piscina, a sauna, o barzinho e desfrutar deste hotel, que vai estar novinho, cheirando a tinta do Falkensteiner Spa Resort Marienbach. Outro hotel que está programado para abrir, esse em Praga, é o Stage Hotel Prague, na O2 Arena. A O2 Arena é o centro de eventos, então quando você tem shows de bandas, geralmente é na O2 Arena, quando você tem pequenas competições esportivas, costuma ser lá também. E este hotel vai ser aberto, anexo ao O2 Arena. Então, perfeito para quem quiser ir assistir o show, e depois tem medo de não conseguir chegar de volta no seu hotel, o hotel já está ali do lado. Vai contar com 300 quartos, incluindo 27 suítes, tem bar, etc. Está programado para abrir ainda este ano. Mais uma novidade, na Morave do Sul, lá onde eu disse que tem os vinhedos na nossa sessão de vinhos, nós vamos ter a programação Concertos em Meio aos Vinhedos, que faz parte da campanha de marketing da região da Morave do Sul, nossos parceiros, que é Não Fique Parado, Viaje. Tenho certeza que este lema anima todo mundo, todo mundo gostaria de fazer, e assim que possível faremos. E eles já estão se preparando para quando for possível, para quem é possível, já vai poder conhecer esses lugares de fama mundial, ouvindo boa música, com músicos muito competentes que nós temos na República Tcheca. Vamos falar agora de programas, pacotes e produtos. Já mencionei duas vezes, vou mencionar a terceira, nosso catálogo B2B, onde nós temos várias ofertas de pacotes, de lugares para se visitar, de atrações que vocês podem incluir. Já falei da Eastern Ava Tours, já falei dos programas de vinho e de cerveja, e agora vamos falar do Prague Boats, que é outro parceiro, outro fornecedor que pode atender vocês, que, como o nome disse, é fácil entender, eles têm barcos em Praga. Então, se o passageiro está em Praga e fala ah, gostaria de fazer um pequeno cruzeiro do Rio, o Prague Boats pode ajudar vocês. E eu realmente recomendo um pequeno cruzeiro do Rio, porque é um ponto de vista completamente diferente da cidade. Você, quando está andando para o Praga, você está ali cercado de maravilhas, mas muitas vezes você não tem uma visão geral, a menos que você suba num lugar mais alto. Mas do Rio, você consegue ter uma visão desimpedida do castelo do lado, da cidade velha do outro, de alguns outros edifícios que você não vê tão bem quando você está andando no meio da cidade. Vale a pena, eles têm passeios que são curtos, que são meia hora, então não vai matar um dia inteiro do seu passageiro. Outros mais longos, outros que incluem jantar, jantar com música, várias opções, é só consultar o catálogo B2B com o Prague Boats. Agora, pessoal, agentes de viagem, não sei se alguém que está nos acompanhando participou, mas no último dia 2 de junho, nós fizemos o nosso primeiro workshop, Back to Business República Tcheca, e nós enfocamos em turismo de luxo e experiências. Nós tivemos uma apresentação muito boa da Gabriela Marková, que é uma especialista em luxo da República Tcheca, trabalha em vários hotéis cinco estrelas de Praga, e depois tivemos a apresentação do Peter e da Marqueta, nossos colegas da Tcheca Turismo, México Tcheca Turismo da Espanha, falando de hotéis com encanto no destino tcheca, e depois nós tivemos uma sessão de workshop com reuniões B2B agendadas entre as pessoas que se inscreveram e os representantes de todos esses hotéis. Foi um grande sucesso, tenho que dizer, gostamos muito do resultado e tanto gostamos que vamos mostrar para quem não esteve o que eles perderam. Perderam o hotel Alcron Praga, perderam o hotel Alquimist, que também fica em Praga, perderam o hotel Augustin, que fica no antigo mosteiro, maravilhoso hotel, Ocidental Wilson, que fica literalmente na frente do Teatro Nacional e da estátua de São Vencesdal, na Praça de Vencesdal. se vocês olharem pela janela dá para ver uma pontinha do Teatro Nacional ali, aquela cúpula do Teatro Nacional. O Barceló Burno Palace, outro hotel que é adorável, que mistura essa arquitetura neoclássica com um interior completamente moderno. Chateau Mitzeli, um palacete pertíssimo de Praga, onde você pode ir, ficar num lugar tranquilíssimo, com spa, com produtos naturais, em pouquíssimos quartos, uma coisa super exclusiva e com um restaurante premiado, que é uma delícia. Um outro palácio que é o Zamek Stilzin, difícil de pronunciar, mas um lugar muito bonito, e o NH Collection Praga Carlo IV, que é um hotel fantástico também. Ele fica em Praga, na Cidade Nova, nesse edifício que antigamente era um banco e que depois se não me engano foi sede dos Correios e agora é um hotel maravilhoso, super bem decorado. Vou dar um spoiler aqui. O pessoal da Globo que foi gravar a novela que vai estrear em algum momento desse ano, tem cenas gravadas em Praga, ficou nesse hotel. Tem cenas nesse hotel gravado, então não é pouca coisa. E o Smetana Hotel Praga, também um belíssimo hotel. Ele é muito focado com a música, então pra quem gosta de música a opção é essa, tá? Bom, como nós fizemos esse nosso primeiro evento e foi um sucesso, nós vamos fazer outro, certo? Mês que vem, no dia 14 de julho de 2021, nós vamos repetir a dose, só que mudando o tema. Então nós vamos ter o nosso workshop Back to Business Destino Tchekia, falando de turismo ativo e de natureza no Destino Tchekia. Daí nós vamos nos enfocar em programas programas que você pode fazer fora das cidades ou programas que você pode fazer com esportes envolvidos, com algum esforço envolvido, vamos dizer assim. Vai ser no mesmo esquema, vamos ter uma apresentação de um especialista no assunto, seguido de workshops B2B. Vocês todos vão ser comunicados quando as inscrições estiverem abertas, é necessário se inscrever previamente para poder agendar as reuniões e é realmente alguma coisa que vale muito a pena. Mas não é a sua única oportunidade de se capacitar no Destino Tchekia. Aqui eu estou pegando cada um dos nossos colegas da América Latina porque nós temos em espanhol uma plataforma de capacitação junto com a LADEV, que é uma empresa mexicana de turismo e vocês podem fazer uma capacitação assistindo vídeos de República Tcheca sobre temas distintos. A questão é que eles são todos espanhóis, mas se você tiver o conhecimento da língua espanhola e não entende bem, você pode fazer e receber a sua certificação assistindo todos os vídeos e depois fazendo uma provinha online. E para quem quer a coisa em português, nós vamos continuar com as nossas capacitações Planner Destino Tchekia 2021, que é uma série de capacitações divididas por regiões. A gente sempre apresenta roteiros de três dias e transmite no nosso canal profissional Tchekia para profissionais. Vão ser uma série de seis capacitações, 18 de junho, portanto, na próxima semana, às 14h30, falo de Boêmia Ocidental. Essa não necessita de uma inscrição prévia, só precisa estar atento ao nosso canal. Mas também serão comunicados de como será feito. Vamos enviar comunicados, inclusive, aqui pelo nosso próprio canal Tchekia para profissionais. Vamos falar agora de colaborações, pacotes, capacitações, campanhas. Continuamos abertos a todo mundo que queira divulgar os seus pacotes com o Destino Tchekia e que nos envie um banner com formato de 500 por 375 pixels com link para a página web do seu website onde você programa esse programa. É um programa que tem que ser voltado ao agente final, então, se você é um operador e só revende para agentes de viagem não vai funcionar. E nós promovemos este seu banner, este seu pacote nas nossas redes sociais da Tchek Turismo, inclusive com campanhas pagas. Então, basicamente, vocês nos dão o produto e nós damos uma promoção, uma forcinha para vocês. Requisitos, República Tcheca tem que ser parte essencial da itinerária. Então, não dá para vocês me mandarem um pacote de Viena, Budapeste e Praga. Não, nós queremos ser a estrela, por favor. Acho que podemos, já que vamos colaborar com a divulgação, tá? O ideal é que vocês façam pacotes exclusivos. Eu falei de tudo de vinho, eu falei de tudo de cerveja, tudo da cofola, inventem alguma coisa que vocês acham que o seu passageiro vai achar curioso com a República Tcheca como o principal destino. É isso que a gente quer. Mas se você não tiver, vai, mas eu quero fazer um circuito que acho que vende melhor. Tudo bem, contanto que a República Tcheca apareça no pacote por pelo menos quatro noites e que tenha pelo menos um destino além de Praga. Uma noite de excursão, pode dormir em Praga, mas tem que ir em algum dia para algum outro lugar. Vai para Couto na Rora, vai para cá, ou está em alguma coisa fora de Praga para não ficar só em Praga, porque Praga já é fácil vender, a gente precisa empurrar um pouquinho os outros destinos também, certo? Fora isso, vocês, agentes de viagem, se vocês quiserem fazer uma capacitação, se vocês quiserem fazer uma apresentação para um grupo de clientes no destino final, fazer uma live no Instagram, uma live no Facebook, se precisam de fotos, de vídeos, de material gráfico, ou se querem fazer campanhas cooperadas, estamos abertos aos negócios. É só nos dizer o que vocês querem fazer, o que vocês precisam, e nós estaremos felizes em ajudar, porque é para isso que nós estamos aqui. mais uma vez, lembro que nós estamos fazendo o nosso 15º aniversário na América Latina neste ano de 2021, e que todo mundo que quiser mandar uma mensagem pode usar essa hashtag Feliz 15 Anos Chequia, que nós vamos capturando e replicando, reproduzindo, utilizando em nossas redes sociais também. Nossas redes sociais e contatos, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. ela é destino Chequia, sem o T, porque é o jeito espanhol de se inscrever, e essa é uma conta compartilha com os nossos amigos da América Latina. Mas os posts estão nos dois idiomas, então, se vocês forem lá, vocês vão ver em espanhol e logo em seguida em português. Visit Czech Republic BR é a nossa conta no Twitter. E no YouTube, nós temos o canal Visit Czech Republic, e lá nós temos duas listas de reprodução. Destino Chequia, que mostra vários vídeos de locais, de regiões, de curiosidades, e o PlanCheck é podcast, onde nós colocamos em forma de vídeo o áudio dos nossos podcasts. E eu vou falar agora, que no nosso canal PlanCheck é podcast, nós temos dois podcasts distintos. O primeiro é o Faça Seu Plano, que acompanha os planos de um jovem casal que quer ir para a República Tcheca, e a cada episódio eles passam por um aspecto desse planejamento, com algumas dicas que podem ser interessantes para os agentes de viagem. E o outro é o Papo Tcheco, onde eu entrevisto pessoas que foram para a República Tcheca, que conhecem a República Tcheca, que moram na República Tcheca, que são fãs da República Tcheca, que são tchecos, enfim, alguém que tem alguma relação com a República Tcheca, e a gente conversa muito descontraidamente sobre o que eles pensam do país, que dicas que eles têm. Também é divertido de ouvir o pessoal que gosta de ouvir podcast enquanto faz alguma atividade, está na esteira ou está na cozinha. a dica é Plan Tcheca. É só procurar na sua plataforma preferida Plan Tcheca e vai aparecer os episódios para vocês escolherem. Nossos contatos, público, visitcheckrepublic.com é o nosso site, destinucheck.com é o nosso blog. Destino Tcheca é atualizado pelo menos duas vezes por semana, sempre tem novos artigos com curiosidades, com dicas, com roteiros exclusivos, com informações que são mais, digamos, quentes, enquanto o Visit Check Republic tem informações mais objetivas para o planejamento. Nosso canal do trade dentro do checktourism.com, nós temos ali uma seção de trade específica, onde vocês, agentes de viagem, podem buscar informações, onde está o nosso catálogo B2B, onde vocês podem buscar o material de apoio, onde vocês podem ver ofertas de DMCs locais. Companheiros da imprensa, nós temos uma seção de imprensa também, onde nós colocamos todos os prazerizes que a gente lança não só esse mês, mas nos meses anteriores. E o e-mail, se alguém quiser escrever e falar não estou encontrando o que eu quero ou preciso de alguma coisa diferente, é o sãopaulo arroba checktourism.com. E com isso, nós chegamos ao fim. Este foi o nosso vídeo newsletter de junho. Agradeço a todos pela atenção e se liguem, porque no começo do mês que vem a gente vai fazer a prévia do newsletter de julho. Até lá, pessoal, e até mais. Obrigado.